Nós vamos ficar aqui, na primeira vez na verão, do nosso trabalho hoje. Nós vamos fazer o que é a Natalão do Brasil. Vamos passar a gente aqui, chegar lá no Brasil, estudar sobre o Distrito da Time. E eu não vou deixar o que é isso, e eu não vou deixar a Natalão do Brasil. Bom dia, só seja aqui, é só que tem mais o que é a Natalão do Brasil, Tchau, gente! Abertura 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 Agora Abertura Para Abertura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.